Você confere agora mais um quadro Saúde VIP com o doutor Valério Vasconcelos. O tema de hoje, ataque cardíaco. Veja! Olá pessoal, que bom estar aqui com vocês, começando o nosso quadro de saúde. E eu resolvi hoje começar falando um pouco sobre as doenças cardiovasculares. Mas percebo que muitas vezes existem dúvidas das pessoas com relação à diferença entre o infarto e a parada cardíaca. O que é que vem a ser o infarto e o que é que é a parada cardíaca? O infarto pode levar à parada cardíaca, mas a parada cardíaca tem outras causas, além do infarto, que podem acontecer de uma pessoa ter uma parada cardíaca, por exemplo, em algum shopping, na rua, ou em qualquer outro lugar. Então é muito importante que as pessoas saibam diferenciar. O infarto é quando ocorre a cessação da circulação sanguínea para parte do músculo do coração e aquele músculo vai morrer e com isso a pessoa pode ter uma parada cardíaca. O que é importante muitas vezes para as pessoas que presenciam uma parada cardíaca ter como atitude principal seria imediatamente chamar socorro, pedir para alguém ajudar ela e se posicionar ao lado da vítima que caiu para tentar detectar se aquela pessoa tem ou não uma parada cardíaca. E com isso ela, ao se posicionar ao lado da vítima, ela vai olhar, já vai detectar que a vítima está inconsciente, é um dos sinais da parada cardíaca, e em seguida ela vai olhar para o tórax para ver se ela está respirando ou não. Ela não estando respirando já seria o segundo sinal da parada cardíaca, quando ela vai deslizar os dedos aqui ao redor do pescoço para tentar detectar a ausência do pulso. Caso ela detecte a ausência do pulso, é o terceiro sinal, ela constata que aquela pessoa teve uma parada cardíaca. E aí ela já tinha chamado socorro, quando ela presenciou, já tinha pedido para alguém buscar ajuda, ela tem que deixar a vítima deitada de barriga para cima e com isso começar a fazer as manobras de ressuscitação cardiorrespiratória. Para que, fazendo isso, esse socorro básico dê tempo que o socorro avançado chegue. E esse socorro básico, ele é tão importante, tão ou mais importante até do que o socorro avançado, porque o socorro avançado vai depender de um socorro básico bem realizado. Então é muito importante que a comunidade leiga, ela consiga fazer uma ressuscitação cardiopulmonar bem realizada para poder ter chance daquela vítima chegar com vida ao hospital e ser socorrida do que levou àquela parada cardíaca. Que a parada cardíaca, como eu falei no início, pode se dever, por exemplo, ao infarto ou outras causas, como, por exemplo, o envenenamento ou até mesmo o choque elétrico. É importante lembrar que existe uma diferença no sintoma da doença cardiovascular, no que refere ao infarto, há uma diferença entre o homem e a mulher. Enquanto que no homem a dor acomete o peito e ela vai, se irradia para o braço ou para o pescoço, na mulher a dor muitas vezes pode ser no estômago simulando um problema gástrico ou pode ser nas costas simulando um problema de coluna, principalmente nas mulheres idosas. É muito comum as mulheres idosas se referirem a ter problema na coluna e acharem que aquela dor que ela vem tendo é um problema de coluna. É muito comum a gente encontrar no consultório pessoas que dizem que tomam o remédio de coluna e não melhoram da coluna, fazendo com que a gente tenha uma certa suspeita de que pode estar tendo um problema cardiovascular. A gente até usa muito uma máxima que diz o seguinte, que todo desconforto que existe abaixo do queixo e acima do umbigo, a gente deve se suspeitar de um problema cardíaco. E investigar como se fosse um problema cardíaco para, em seguida, partir para outros diagnósticos. Com relação à idade, hoje não tem bem uma idade. Claro que aquelas pessoas com mais de 45, 50 anos, elas têm risco maior. Mas o jovem hoje, ele infarta muito mais do que no passado. É muito comum o jovem até achar que ele não tem um problema cardíaco por ser jovem. E até mesmo ele, muitas vezes, diante de uma situação de dor no peito, ele acredita que é outros problemas. Muitas vezes eles só vão buscar socorro médico quando o problema avançou muito. O que é que acontece muitas vezes no jovem? O jovem, além de ter hábitos não saudáveis, muitas vezes, ele também não tem aquela circulação que o idoso tem, aquela circulação que brota ao lado da circulação comprometida. É o que se chama, cientificamente, de circulação colateral. É a circulação que brota, que nasce ao lado de onde está o problema para dar suprimento de sangue naquele território do coração que está comprometido. Então, isso faz com que o jovem tenha muito mais o infarto fulminante, o mal súbito, do que o idoso. O idoso, às vezes, tem dois ou até três infartos. Mas como ele já está medicado, como muitas vezes ele tem os cuidados, como muitas vezes eles buscam ajuda médica antes, então eles têm uma chance menor de infarto fulminante em se comparando com os jovens. Gente, foi muito bom estar aqui hoje com vocês. Espero vocês no próximo quadro de saúde. Espero que as informações tenham sido úteis para vocês. E está aqui no meu Instagram. Se vocês quiserem sugerir algum tema de saúde, qualquer que seja o tema, vai ser muito bem-vindo. Espero vocês e até o próximo quadro de saúde. Parabéns, doutor Valério Vasconcelos. Adorei as informações. E no próximo bloco, não saia daí, tem Casa Cor Paraíba 2020, o lançamento. E no próximo bloco, não saia daí, tem dois ou até três infarto fulminantes. E no próximo bloco, não saia daí, tem dois ou até três infarto fulminantes. E no próximo bloco, não saia daí, tem dois ou até três infarto fulminantes. E no próximo bloco, não saia daí, tem dois ou até três infarto fulminantes. E no próximo bloco, não saia daí, tem dois ou até três infarto fulminantes. Obrigado.